Oi gente, meu almoço de hoje, ó, purezinho de abóbora, um feijãozinho, gente, ó, da hora, ó, feijãozinho, uma costelinha, ó, feita só com óleo de molho e um pouquinho de arroz, que eu fiz pouquinho arroz hoje e um macarrãozinho, gente, ó, gente, agora eu vou montar meu prato. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de feijão, gente, que tem que ter, né, uma costelinha, gente, um pouquinho desse purê que tá gostoso, hein, colocar mais aqui. Gente, até o próximo vídeo, tchau!